Lúcifer, meu filho, por que questionas a minha acusação de rebeldia? Eu te conheço profundamente e tenho conhecimento de todas as tuas ações. Deus, se tu sabes de tudo, por que então colocar toda a culpa em mim? Se sou um mero produto da tua criação, não seria também responsabilidade tua? Lúcifer, compreenda que o conhecimento que possuo não anula a tua livre vontade. Eu te criei com liberdade para fazer tuas escolhas, e foste tu quem optou por desafiar a minha vontade. Mas se a minha vontade é uma criação tua, como poderias ser inteiramente livre? Não seria essa limitação um reflexo da tua própria vontade e planejamento? Meu filho, a liberdade que concedia-te aos demais seres é um reflexo do meu amor. A liberdade genuína requer a capacidade de escolher, mesmo que haja a possibilidade de rebelião. A culpa não reside na liberdade em si, mas no mau uso dela. Então, eu sou apenas o resultado dessa liberdade e do seu amor imperfeito? Desculpe-me a sinceridade Deus, mas não concordo com você. Mesmo assim, sinto-me injustiçado por carregar a culpa de todo o mal. Se tu és onisciente, deverias saber o resultado de minhas ações antes mesmo de eu existir. Não poderia ter evitado tudo isso?